Aí tem 18, processo R.T. 8.500, 10.80, 2013, 39. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui-Certage-Energia em face da resolução obligatória 1570 de 2013, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor Lator, doutor José Juroso. Contra o resultado da revisão tarifária extraordinária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, com substanciado na resolução obligatória 1570 de 2013, a certagem de energia interposto pela reconsideração, no qual, primeiro, ressaltou que houve um equívoco dos dados da empresa constante na planilha CISBASE e que foram utilizados na apuração da parcela B, sendo que esse equívoco reduziu a sua receita requerida em cerca de R$ 500 mil. Segundo, solicitou a adoção de valores corrigidos para a base de remuneração bruta, base de remuneração líquida, código de reintegração regulatória, remuneração de capital e custo anual das instalações de imóveis e imóveis. E também afirmou que os percentuais estabelecidos pela ANEL de remuneração do capital e participação do capital de terceiros são inadequados, o que ocasionaria desequilíbrio na estrutura econômica financeira da permissionária. E, com base nesses argumentos, a recorrente requeriu o reprocessamento de sua revisão tarifária extraordinária. Em 30 de nove, esse processo foi distribuído ao diretor Edivaldo Santana, que, por intermédio de sua assessoria, solicitou manifestação da SRE acerca dos pontos abordados pela requerente. E, mediante o memorando 599, de 10 de 2013, a SRE esclareceu que, no processamento da revisão tarifária extraordinária, foi simulado o resultado de revisão ordinária de 2012 de cada permissionário, de modo que esses valores preliminares seriam revisitados quando o processamento definitivo da revisão. Assim, por se tratar de um resultado provisório, ponderou a área técnica que não existia razão para a alteração desse item isolado, conforme solicitado pela empresa. E, em virtude do término do mandato do diretor Edivaldo Santana, esse processo foi, a mim, redistribuído, conforme sorteio realizado em 31 de março de 2014. É o relatório. Procuradoria. Aqui é um recurso em matéria predominantemente técnica. A Procuradoria opina pela manutenção da resolução homologatória 1570 de 2013 em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Cumpre observar inicialmente que o pedido de reconsideração interposto pela acertagem de energia é intempestiva, motivo pelo qual não cabe ser reconhecido. A resolução homologatória 1570 foi publicada no dia 19 de julho de 2013, numa sexta-feira, e considerando o prazo de 10 dias para interposição de recursos. O fato de que o ato contra o qual a empresa se insurge foi publicado, numa sexta-feira, alcança a data de 31 de setembro, quarta-feira, porque começamos a contar na segunda, como termo final do referido prazo. Em que pese 31 de setembro, a data do documento elaborado pela permissionária, a data do protocolo do pedido de reconsideração na ANEL é de dia 2 de 8. Em que pese o aspecto da intempestividade, mostra-se devido a avaliar o argumento trazido pelo requerente de que a sua revisão tarifária extraordinária foi processada com dados equivocados. No ponto, é oportuno ressaltar que, conforme apontado pela SRE, o processamento da revisão extraordinária ocorreu a partir de uma simulação do resultado da revisão ordinária de 2012, decada permissionária. Em outras palavras, o aroso da parcela B seria um revisitado quando o processamento da revisão tarifária ordinária, não existindo, de fato, motivação suficiente para um reprocessamento que ainda teria um caráter provisório. No caso da certagem, já é conhecido o resultado definitivo da sua primeira revisão tarifária periódica, por meio da resolução homologatória nº 1.670, de 12 de 13. Portanto, essa discussão sobre os parâmetros da parcela B contra-se-superada. Quanto ao preço da alteração dos percentuais de remuneração de capital e de participação de capital terceiro, cumpre destacar que tais percentuais constam na metodologia estabelecida no submódulo 8.1 do PRORET, não sendo, portanto, objeto de processo de revisão tarifária extraordinária. No exposto e com base nos autos, voto pela emissão de despacho da forma de minuto anexo, para não conhecer o pedido de reconsentração interposto pela Certagem Energia contra a resolução nº 1.570, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária da supermissionária de distribuição de energia elétrica, dada a sua intempestividade. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu não conhecer do pedido de reconsentração interposto pela cooperativa regional de energia Taquari-Jacui, Certagem, contra a resolução homologatória nº 1.570, de 2013, que homologou o resultado da revisão tarifária extraordinária da supermissionária distribuição de energia elétrica, dada a sua intempestividade. Próximo item.